Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Chapeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. Nesse vídeo de hoje, eu vim aqui falar em especial para vocês, colegas, que têm intenção de advogar em Portugal. E gostaria de esclarecer algumas dúvidas como eu tenho recebido de forma recorrente em relação aos dois programas que eu tenho. O do jurídico na Europa, mas também o programa de mentoria para advogar em Portugal. Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, eu venho convidar a todos vocês que não estão inscritos no meu canal, se inscreve no meu canal e estimula. Cada vez mais a gente está aqui fazendo vídeos para vocês. Entre tudo, ative as notificações para receber os próximos vídeos que eu for publicando aqui. E também convido a me seguir nas redes sociais, o Instagram Advocacia de Migração e também tem o do escritório Advocacia Jambeiro. Bem, eu preferi fazer esse vídeo porque muitos me perguntam quando entram no site, o site Advocacia de Migração, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde tem lá vários cursos e eventos. Mas, em especial, voltado para os advogados, nós temos o tour jurídico na Europa, que não é tão somente Portugal. Nós temos Espanha, Itália e Inglaterra, além de Portugal. Bem, o tour jurídico realmente tem um tempo muito mais curto, porque é no total de quatro dias, no máximo, porém integral, com profissionais aí que já militam nesses ordenamentos jurídicos e pode transmitir bastante informação dentro da área prática nesses países, da advocacia. A gente também oferece um e-book, um livro, dentro de uma área em que o aluno tem um perfil, porque a gente também tenta colher um perfil da área que o aluno se sinta confortável, tem interesse, faz orientação de carreira. E, consequentemente, as pessoas têm a oportunidade de conhecer determinados órgãos, seja judiciais ou administrativos. E lá a gente faz toda uma explicação, ou seja, uma questão mesmo de prática, e também com repartição de competência, tirar várias dúvidas. Em especial, em Portugal, eu tendo a fazer cada vez mais os tour jurídicos voltados muito para a área de migração e atuações nos órgãos administrativos, justamente por ver que muitos têm uma urgência de ter informações gerais, acesso a minutas também que a gente oferece, e orientação realmente de profissionais que já estão atuando há algum tempo nesses mercados. Então, cada vez mais é personalizado, é prático, mas em um curto tempo. Então, é um turbilhão de informações. A diferença está aí em relação ao programa de mentoria. O programa de mentoria, ele não é, tipo, tão objetivo assim. Até porque ele tende até um tempo mais largo. O primeiro módulo leva dois meses e o segundo também dois meses. Nós temos um misto aí entre aulas gravadas que vão ser encaminhadas e as aulas ao vivo, ou seja, encontros ao vivo, que a gente forma um grupo também no WhatsApp, e vamos vendo o dia e horário que seja confortável para todos. E aqueles que ainda assim não consiga participar ao vivo, eu disponibilizo depois a aula gravada, aquele encontro ao vivo, eu gravo e disponibilizo ao aluno. Cada aula é oferecido um e-book, né? E também tem as minutas, seja no módulo 1 ou no módulo 2. No módulo 1 em especial, ele tem uma formatação introdutória para as pessoas terem noções mesmo gerais e essenciais para atuar, se desenvolver e fazer a gestão desses escritórios, porque a dinâmica é totalmente diferente da advocacia no Brasil. Então, tem a parte, sim, de orientação de carreira, tem a parte do código de ética. Nós temos uma professora que vai dar exclusivamente toda a comparação aí da linguagem do português jurídico entre Brasil e Portugal. Então, isso é fundamental para quem vai atuar no mercado. Nós temos a parte de honorários, cobranças de honorários, né? Como oferecer propostas, como é que funciona toda essa dinâmica aqui, além de toda a parte de orientação do programa dos oficiosos, né? Que é como se fosse o advogado do ativo. E no módulo 2, já é mais voltado para as pessoas que têm uma necessidade já, uma intenção de começar também estudar e se preparar para algumas áreas que eu pontuei fundamentais onde eu observo de maior demanda no mercado da advocacia em Portugal. Então, nós temos aí as matérias de noções gerais de repartição de competência, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito imobiliário, direito fiscal, empresarial, atos notariais. E todas essas matérias eu também disponibilizo minutas, né? Petições iniciais, procurações, recursos, entre outras coisas mais, além dos e-books. Então, assim, realmente é para tentar dar uma noção geral e comparação também com o ordenamento jurídico brasileiro, para quem já tem prática vai pegar mais rápido, e também façam orientações de bibliografia. Tudo isso não é somente comigo, mas eu também tenho aí o apoio de outros profissionais, né? Como o doutor Nelson Almeida e a doutora Inês Coimbra. Enfim, são portugueses que também estudaram aqui e atuam também há muito tempo no mercado. Então, né, vieram aí acompanhar esse meu projeto voltado justamente a dar um suporte inicial a todos os advogados. Eu pensei justamente no programa, todos os pontos que eu achei, assim, super diferente da advocacia no Brasil, desde quando eu cheguei aqui e tive que aprender sozinha. Enfim, pessoal, eu espero ter esclarecido a diferença entre os dois e chamo a atenção que o programa de mentoria está aberto às inscrições, iniciando agora no final de março, o primeiro módulo. E atenção, tem valores promocionais e tem possibilidade de vocês parcelarem também. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo, né? A gente tem aí os contatos todos aí embaixo em relação ao próprio curso e também do próprio site. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Legenda por Sônia Ruberti